Os transtornos mais atendidos nos CAPs do Estado são esquizofrenia, transtorno bipolar, dependência química, autismo e comportamento suicida. Com o tratamento adequado, é possível aos portadores um bom convívio social. Mesmo quando ele tem um comprometimento leve, ele precisa de tratamento, porque a pessoa precisa estar em um ambiente social, ela precisa frequentar uma escola, ela tem que se comunicar, não dá para conviver em sociedade sem uma comunicação funcional. Estima-se que 1% da população de Teresina possua esquizofrenia e mais 1% transtorno bipolar. A rede de assistência está preparada para o atendimento especializado das doenças. A gente pode afirmar que com o tratamento adequado, a maioria das pessoas vão conseguir ter uma boa resposta. O comportamento suicida também é bastante comum e os hospitais são obrigados a prestar o atendimento em momentos de crise, como explica este psiquiatra. Eu tenho visto algumas vezes alguns hospitais privados alegarem que não tem psiquiatra no corpo clínico e que, portanto, o atendimento não será feito. Isso é um erro, é um erro grave. Por quê? Porque o paciente fica desassistido. O encontro da rede de atenção psicossocial é o primeiro evento regional sobre o tema no país. O Piauí troca experiências com outros estados, como o de Alagoas. É um momento importante para todos os estados, principalmente para Alagoas e para o Piauí, nessa organização. Principalmente porque o usuário vai estar mais próximo do território, mais próximo do serviço. A apresentação brasileira desse processo que se chama reforma psiquiátrica. O processo de desinstitucionalização do cuidado da saúde, ou seja, descentralização para que os usuários do sistema, tanto portadores de transtorno mental quanto usuários de álcool e outras drogas, sejam tratados na comunidade sem estigmatização, sem exclusão. Caleb Abreu recebe o atendimento no CAPES há seis anos, venceu vícios e hoje conta o exemplo de superação em palestras pelo Brasil. Quem é o Caleb hoje? É uma pessoa mais feliz? Ah, é uma pessoa mais feliz, mais dinâmica, né? Uma pessoa que está se organizando para ter uma meta de vida, né?